A turma do YouTube aqui faz um exercício de radiciação. Raiz de 16, 4. Raiz de 49, 7. Raiz de 100, 10. Simples, 4 vezes 7, 28. 28 vezes 10, 280. Simples, simples. Porque tudo é uma multiplicação. Se você observar, aqui é a raiz quadrada. Então, o índice aqui não aparece. Mas quanto é o índice? Ele é 2. Se é o expoente mesmo que o índice, você vai simplificar. Ele vai sair da raiz. 15 vezes 4. Se fosse 15 vezes 2, seria 30. Então, 15 vezes 4, 60. Se você observar aqui, o índice é o mesmo. É uma multiplicação. Então, dá para a gente colocar tudo no mesmo índice. Tanto ocorre para a multiplicação, quanto para a divisão. Se o índice for o mesmo. Como o índice é o mesmo, eu vou colocar tudo no mesmo índice. 5 ao quadrado vezes 5 a 4. Propriedade e potência de uma base. Você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Você conserva a base, mantém a base e soma os expoentes. 6, simplificou. Sobrou só quem? 5. Se você observar aqui, você vai transformar essa raiz em um expoente fracionário. Esse vai virar o denominador e esse aqui é o numerador. O 2, a base vai permanecer. Como eu falei, a parte de cima da fração vai ser o 8 do expoente e a parte de baixo vai ser o 4. Aí, quando você dividir o 8, eu divido para 4. 2. 2 ao quadrado, 4. Olha, nessa outra situação aqui, não tem a raiz quadrada exata de 20 nem de 45. Mas a gente sabe a multiplicação que dá 20. Qual a multiplicação que dá 20? 4 vezes 5. O mesmo processo vai acontecer aqui. Qual a multiplicação que dá 45? 9 vezes 5. Eu desmembrei ele. Quando você fatura a mesma coisa, 4 vezes 5. Então, raiz quadrada de 4, 2. O 5 não tem raiz, então ele permanece dentro da raiz. É o mesmo processo aqui. Raiz quadrada de 9, 3. Aqui você vai somar. Você soma 2 com mais 3. O mesmo processo se fosse 2x mais 3x, seria 5x. Entende essa raiz aqui como se fosse x. Então, 2 com mais 3, 5. Em vez de colocar o x, você vai colocar o quê? Raiz de 5. Porque eles são como se fossem termos semelhantes. O mesmo processo vai acontecer. Não tem raiz quadrada de 27 exata e nem raiz quadrada de 12 exata. Raiz de 27, como não tem exata, eu vou desmembrar como eu fiz aqui nessa situação. 27 é a mesma coisa aqui. 9 vezes 3. E 12 é a mesma coisa aqui. 4 vezes 3. Raiz de 9, 3. Olha, 3 não sai da raiz, então ele permanece. O mesmo processo vai acontecer aqui. Raiz de 4, 2. Raiz de 3 permaneceu. É o mesmo radical. Então, você pode somar somente a parte da frente aqui. 3 com mais 2, 5. Raiz de 3. Essa é a toma de tudo. Até uma próxima.